O Centro Estético Revita há 20 anos oferece o que há de melhor no mercado. Estamos em novo endereço, a caminho do Santuário Chão está. O Zirribeiro realiza cortes estilizados, coloração, mechas, entre outros. Amassa o terapeuta Cris com massagem terapêutica, drenagem linfática, limpeza de pele e muito mais. Renata Tressi com espada os pés, unhas postistas e outros. Sol e luz, remoção de tatuagem, rejuvenescimento. E Saulo Rebelato, Botox, Pile, empreenchimento, além de outros serviços. Centro Estética Revita, sua vida sempre bela.